Olá meus queridos como vão vocês essa semana eu recebi três presentes muito legais de um grande amigo meu a K1 qual é membro aqui da Beatles school ele me presenteou com um single na verdade é um micro CD do when we was fab do George Harrison olha que bonitinho aqui né veio com quatro músicas mas ele me presenteou também com dois CDs que eu não tinha e não tinha mesmo eu tinha o vinil e tal mas eu não tinha o CD Stop and Smell The Rose original e o Sentimental Journey gravado em 1970 70 e 81 né 10 anos aqui de diferença mas eu vou contar para vocês como foi aliás como foram as gravações desse álbum Stop and Smell The Rose que tinha outro nome e a intenção do Ringo era trazer seus três irmãos para junto aqui para poder alavancar a sua carreira mas o negócio deu meio errado errado eu vou contar para vocês não foi só a morte do John que deu errado não disse que poderia ter sido muito muito bom mas é bastante divertido meu nome é João Moura esse aqui é a Beatles school vamos lá Olá meus queridos o que que foi que aconteceu o que que foi que aconteceu foi que durante os anos 90 90 muito provavelmente ali puxado para aquela coisa da volta dos Beatles ali por causa do projeto do Antology né alguém ali que trabalhava com o Ringo falou assim cara é o momento da gente lançar os seus discos em CD então todos os dias do Ringo até 1989 ali eles foram todos relançados para nunca mais serem lançados novamente né então é só um discos difíceis de encontrar por exemplo o book of blues né cara né o selozinho da Apple o próprio disco Ringo né e também o good night Vienna e também a coleção a coletânea blast from the past né mas tinha dois discos que eu não consegui achar nem por um decreto um era o sentimental journey eu não vou falar sobre ele só vou mostrar ele brevemente aqui para agradecer meu queridíssimo amigo Akauan muito muito obrigado mesmo né e o stop and smell the roses com bastante faixa bônus e aí já vou explicar para vocês o Ringo foi mal eu vou explicar para vocês que faixa bônus são essas né cara lógico meus queridos eu sei que você deve estar pensando assim porra Ivan disco né nem tão bom assim vale um vídeo a respeito cara é o seguinte o vídeo o disco não é maravilhoso mas ele tem bastante histórias legais né cara ele esse CD o que é muito legal dessa coleção da década de 90 que nunca mais teremos né cara são é que os encartes são muito ricos em fotografias e informações e pasmem eu sei que foi um presente o meu queridíssimo amigo Akauan mas eu sei que foi um presente cara todos os dois discos foram muito caros e eu fico até tanto quanto aveixado de ter recebido esse tipo de presente né mas né é o jeito que os amigos têm de me agradecer aqui pela Beatles culto eu fico extremamente ilusão de água as gravações do stop and smell the rose começaram logo depois que o Paul teve aquele probleminha no Japão né né lembra abriram a mara lá acharam lá os troços do Paul McCartney lá e tal então o povo ficou com aquela depressão aquela tristeza toda né terminar um álbum que ele já tinha começado álbum não né gravações que ele tinha começado lá atrás aí de 79 né que o McCartney dois mas por volta de maio o Paul é encontrou com o Ringo o Paul e a Linda foram até Monte Carlo onde que o Ringo morava né e então eles foram lá para relaxar um pouco e tal um dia daqueles lá tomando um bom vinho fumando um né ou uns né o Ringo virou para o Paul e falou assim pô eu tô querendo meio que lançar um álbum aí e tal começar umas gravações e o Ringo ele teve dois fracassos um foi o Ringo de Forth na verdade posso falar é dois Ringo de Forth e o Bad Boy eles venderam muito pouco e a crítica desceu o cacete apesar de ter música boa e serem discos muito bem produzidos teve até um especial de televisão 1978 chamado Ogni Rats né mas o Ringo de 80 ele tava assim porra cara é a última vez que eu tive ali uma ajuda ali do John com Cooking the Kitchen of Love e o Paul com a música Pure Gold no álbum Ringo's Rotograver de 76 foi a última vez que o Ringo ele galgou ali nas paradas de sucesso com músicas como Hey Baby né e tal né e conversando com o Paul eu falei assim não vamos fazer o seguinte cara você tinha que fazer igual você fez aquele álbum qual que foi o seu maior sucesso foi o álbum Ringo de 73 né onde que todos nós te ajudamos então vamos combinar aí pra poder todo mundo te ajudar né então o Paul agendou com o Ringo nos estúdios em Los Angeles né cara no sul chamado Super Bear né o qual já havia sido usado tanto pelo Pink Floyd e também pelo Queen né então o Paul foi lá e o Paul levou consigo o guitarrista o guitarrista Lawrence Juba também um um outro guitarrista que era o Lloyd Green e também o Howie Casey lá do 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 The Seniors lá da época lá dos Beatles em Liverpool em Hamburgo e tal e o Howie Casey seria é é é depois ali na na turnê de 75 ele seria ali o saxofonista do Paul McCartney desde Blackburn então ele era muito amigo do 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 Paul aqui e os Wings eles estavam meio que pausado né depois da cagada que aconteceu lá no Japão né então o Danny Lane não foi dizem que o Danny Lane nessa época e o Paul estava obrigado porque o Danny chegou a escrever uma música chamada Japanese Tears o qual ele ele esplanava ali todo o seu desgosto pela derrapada que o Paul dera no Japão né então eles começaram a trabalhar ali e ali eles trabalharam algumas músicas o Paul veio com uma música chamada Tension que era muito boa para os vocais do Ringo né uma outra música chamada Private Property né e ele veio aconselhando ao Ringo a falar cara vamos gravar aquela música velha lá do Carl Perkins que a gente gravou na época lá da BBC né na verdade gravar até no Decatapes né não com Ringo mas com Pete Best uma música chamada Shore to Fall né então eles gravaram e também um dia né depois de uma bebedeira muito grande o Ringo pegou um violão que era do Lawrence Juba e começou a cantar ele começou a repetir uma frase you can't fight lightning né e o Paul sentou na bateria e o Lawrence Juba pegou a guitarra o Lloyd Green pegou lá um slide e eles gravaram essa música quase um What's New Mary Jane and the Day of the Body versão Ringo né cara e eles fizeram aquilo ali mais tarde o Paul fez o Overdome de piano baixo tal backing vocals da Linda maracas da Bárbara Bach né e tudo mais e também nesse período ali que durou mais ou menos uns 10 dias em julho de 1980 eles gravaram também uma musiquinha da Linda chamada Love's Full Glory que depois apareceria no álbum Wide Prairie da Linda né mas foi gravado ali com o Ringo na bateria e tal então ou seja eles se divertiram bastante o Paul visou pro Ringo e falou assim ó a minha parte tá feita né então o Ringo ó beleza e tal e logo depois e no Devonshire Sound em Los Angeles o Ringo começou a trabalhar com o Stephen Stills né cara o qual veio ele ficou sabendo que o Ringo tava procurando pessoas pra dar música e o Stephen Stills não sei se vocês sabem disso ele tocou lá atrás se não me engano foi em Don Camise ou Back of Boogaloo acho que foi em Don Camise né e tal eles eram grandes amigos mas não tinham passado muito tempo junto então um dia lá o Stephen Stills falou Ringo eu tenho até uma música nova pra você chama Nice Way que mais tarde viraria You've Got a Nice Way eu tenho uma música exclusivamente pra você tem a minha banda vamos gravar eles começaram a gravar e gravaram também uma música chamada Red and Black Blues e também uma outra musiquinha chamada Wake Up né então eles trabalharam bastante ali e tal e logo depois em setembro o Ringo ele teve a ajuda de uma outra pessoa de um calibre muito alto era o Ronnie Wood dos Rolling Stones e o Ronnie Wood veio com uma música chamada Dead Giveaway e também mais tarde durante ali o desenvolvimento dessa música eles vieram com uma música chamada Brandy né nessa brincadeira aí porque o Ringo ele costumava visitar o Ronnie Wood e ficar na casa dele e o Ronnie Wood tinha um set de bateria que ele colocava na sala e ele e o Ringo ficavam brincando ali até sair uma música e daí saiu essa música Brandy né mas tinha Dead Giveaway que era o foco mesmo do Ronnie Wood depois que terminaram aí as sessões com o Ronnie Wood o Ringo apelou pra um outro grande amigo que era o Harry Nilsson né cara esse é já mais pro finalzinho do ano de 1980 então o Harry veio com uma música chamada Stop and Smell the Roses que ele terminou junto com o Ringo né tinha uma outra música também que era uma odd à bateria chamada Drumming is My Madness e acabou depois porque o Harry Nilsson era ótimo de fazer ele pegava partes de várias músicas e colocava uma música só né vários hits e tal ele tinha feito isso se não me engano com You Can Do That dos Beatles e tal então ele fez uma nova versão de Back of Boogaloo o qual o Ringo poderia pontuar ali várias outras músicas fazer menções a várias outras músicas ali dentro de um basic track que era Back of Boogaloo então não confunda essa versão com a versão do single lá de 1972 são completamente distintas né então essa brincadeira toda quando terminou o Ringo falou assim beleza agora eu vou pedir pro George né então o Ringo vai em novembro ele vai pra Friar Park e lá eles gravam Wreck My Brain e também uma música que o George achou que o Ringo deveria gravar cara You Belong To Me é uma música velha pra caramba e tal e o George levantou o Ringo ali e eles gravaram uma música uma música que se chamaria Old Old Years Ago né mas né daqui a pouco eu chego nesse ponto né quem tava ali o Herbie Flowers e outras pessoas que estavam ali eles dizem que o Ringo gravou a basic track com o George mas essa música já nessa época ela não era uma intenção pro Stop No Smell The Rose era uma música do George o qual ele queria fazer uma homenagem ao John eu não sei se as pessoas estão confundindo muito a história aqui principalmente aqui no encarte do CD né o que eu sempre achei que a música não era pro John porque o George ainda teria um tempinho ali pra poder ver que o John reclamara em relação a não inclusão dele né a não menção dele no livro I Am In Mine do George Hurst acho que o pessoal tá confundindo um pouco se eu acredito o George só ficou sabendo disso quando a entrevista do John saiu se eu não me engano pra Playboy ou pra alguma outra né mas essa entrevista só veio a público depois que o John tinha morrido então foi uma surpresa muito grande pro George claro que ele reescreveu a letra e tudo mais agora se essa música já era uma homenagem ao John desde o início eu tenho lá minhas dúvidas de quem escreveu esse encarte pelo que eu vi aqui quem escreveu o encarte foi um cara da de um fã clube dos Beatles alguma coisa assim então ou seja a gente podia estar um pouco confuso então terminando isso tudo tava programado o Ringo encontra no final de novembro com o John em Nova York lá no Plaza ele e a Bárbara, o John e o que tal e o John trouxe pro Ringo duas músicas né uma era Life Begins At Forty que era a música do... que ele trouxe numa demo né a vida começa aos 40 né e uma outra musiquinha chamada Nobody Told Me o qual o John terminaria e ela seria lançada como um disco póstumo lá em 1984 chamado Milk and Honey né mas o John achava que o Ringo deveria fazer sua versão de Nobody Told Me o que acontece é que o Ringo vai pras Bahamas logo depois desse encontro com o John e lá por volta do dia 4 ele termina ali os vocais em Stop and Smell the Roses a música né junto com o Harry Nilsson mais algumas outras músicas e tal e dali o Ringo decide pro Harry Nilsson ó você termina aí que agora eu e a Bárbara vamos tirar umas férias porque né gente rica trabalhou três semanas a outra semana tem que ir pra praia então o Ringo foi curtir lá nas Bahamas e o Harry Nilsson volta pra Los Angeles pra poder terminar as músicas do Ringo esperando que o Ringo viesse né e uma outra coisa que ficou meio acordada ali é onde que gravaríamos com o John Lennon seria em Los Angeles, seria em Nova York e muita gente queria participar né e tal e tanto é que durante as gravações das músicas do Paul nesse disco do Ringo um engenheiro de som conta aqui no encarte que um dia o John Lennon ligou e conversou com o Ringo depois ele conversou com o Paul e tal então ou seja, tinha aí uma coisa que poderia a gente ter novamente ali o que que aconteceu no Ringo 73 por exemplo, dois Beatles mais o Ringo numa música né muito provavelmente, sei lá se o John e o Paul poderiam colaborar fazer uma música e tudo mais mas é isso tudo meus queridos acabou com a morte do John né e tal quando chegou lá por volta de janeiro né o John morre em dezembro quando foi em janeiro de 81 o Ringo ele conseguiu ainda né depois de se né passar o Natal com a família e tal ali tentar voltar ao normal depois daquele aquela loucura que foi a morte do John Lennon o Ringo trabalhou com o Ronnie Wood mais em algumas músicas ali né pra terminar as músicas como Dead Giveaway e tal Keith Richard veio e trabalhou com eles ali ele chegou a tocar guitarra numa música chamada Brandy né e tal e o Ringo meio aí o que aconteceu foi que durante ali aquele primeiro semestre de 1981 o Ringo foi casou ele casou com a Barbara Beck e tal o Paul e o e o George vieram você não queriam casar em abril ou maio quando chegou mais pro meio do ano o álbum tava pronto o álbum se chamava Can't Fight Lightning então o Ringo decidiu fazer uma foto da capa vamos fazer a capa do álbum a capa do álbum meus queridos era essa foto do Ringo aqui Lightning que seria nesses raios e tal com a Barbara Beck aqui embaixo né por que que isso virou isso né o que aconteceu foi que o Ringo chamou o mesmo cara que tirou a foto do Alphonse Bustace você não me lembra ele fez uns 3 ou 4 álbuns foto a capa dos álbuns do George Harris então o Ringo chama esse cara e aí eles montaram essa 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 capa né então o Ringo rodou ali pra saber quem que ia lançar o álbum dele né acabou que ele rodou um montão de gente muita gente não tava interessada mas tinha aquela comoção pela morte do John né então poderia ser uma boa ideia né quantos Beatles tem aí tem o Paul tem o George e o disco é do Ringo vamos aproveitar essa onda aí que a morte do John trouxe né foi bom pra todo mundo né e aí o que que acontece é finalmente o Ringo conseguiu ali o pessoal da RCA e tal pra poder lançar o álbum e tal então o pessoal falou assim ó primeiro essa capa tá feia a gente não gostou não esse negócio de can't fight light né essa música também é bem bobinha né vamos mudar pra stop and smell the rose vamos fazer um vídeo bacana disso aí né e o single que vai sair vai ser de Rack My Brain essa música do George Harris que é a melhor então meus queridos no segundo semestre de 1981 várias faixas foram tiradas esse disco aqui ele tem um monte deixa eu ver um monte de faixa bônus né as faixas bônus são Wake Up Red and Black Blues Brandy uma outra versão de Stop and Smell the Roses You Can't Fight Lightning então o que acontece foi que o Ringo acabou pediram pra ele fazer dois vídeos ele fez o vídeo de Rack My Brain né e também de Stop and Smell the Rose que foram gravados lá em Fire Park a casa dele desculpa foram gravados lá em Tinthurst Park aquela casa que ele comprou do John Lennon a casa lá do Imagine então o Ringo grava esses dois vídeos mas mesmo assim o álbum não tava andando né meus caros e aí quando foi ali pra virada de 80 desculpa de 81 pra 82 olha que coisa o povo veio com a ideia e falou assim pega as três músicas que eu produzi Attention Private Property Shortfall e vamos fazer um mini filme então eles fizeram um filme unindo os três vídeos no qual o Ringo era um ele era um prisioneiro ali um exército fascista de mulheres ali tal uma delas era Barbara Beck então ele foi preso ali e tal a história depois procura depois The Cooler Ringo Starr vocês vão achar aí a qualidade no YouTube lógico não tá boa né cara isso nunca depois eu acredito que isso nunca mais foi visto assim com boa qualidade né mas tem lá umas camels do Paul McCartney lá tocando baixo do Bill Black do Elvis Presley né cara aparece lá ele de bigodinho depois aparece ele em cima de um cavalo assim com bigodão assim e tal negócio meio de cowboy em shortfall né e o Paul aparece também como um dos prisioneiros de Oaclin e tal ou seja o Paul aparece três vezes depois vocês procurem lá chama The Cooler com dois ossos do Ringo Starr mas também né ninguém deu conta disso aí como diz até no próprio encarte né quando já foi 1982 não apenas o público já tinha já tava virado pra fazer outra coisa interessado em outras coisas como também o Ringo já estava interessado pra outras coisas então era um disco meus queridos era pra ter sido o Ringo de 73 em 1981 que ele teria sido lançado no início de 81 depois das gravações do John agora como seria esse álbum como as músicas do John né Life Begins At Forte a gente tem apenas a demo que o John gravou e deu pro Ringo né ela foi lançada depois oficialmente no anthology do John Lennon em 98 99 uma coisa assim eu mostrei o boxezinho um dia desse pra vocês e Nobody Told Me o Ringo o Ringo jamais gravou e ele não gravou nenhuma dessas duas músicas mas a gente fica com a imaginação né três músicas do Paul produzidas pelo Paul duas do George teria mais duas do John né cara então provavelmente alguma música do Harry Nilsson ou do Stephen Stills ou do Ronny Wood iria para as cucuia mas teria sido um álbum extremamente interessante se o John Lennon estivesse ali né meus queridos mas é isso aí é o que a gente tem para contar o Ringo gravaria mais um álbum chamado Old Wave que ninguém quis lançar em 83 ele foi lançado no Canadá na Alemanha e no Brasil então ele é muito comum aqui no Brasil e colecionadores fora do Brasil querem muito esse disco e é um disco que também eu tenho ele em CD não trouxe ele aqui está ali para trás que é também um disco bem raro de ter em CD porque ele vem nessa leva nos anos 90 o Ringo lançou vários discos deles e infelizmente meus queridos a gente não tem mais isso né e a gente fica fica com essa coisa né a foto do a foto do Can't Fight Lightning depois acabou neste CD aqui né que é uma coletânea de tudo do Ringo de 1976 saiu pela Reno Rino sei lá Record né Starstruck que chama essa coletânea que é uma coletânea muito interessante que tem tudo de bom de 1976 até 1983 ele abrange Rotogravure até o Old Wave né meus queridos o Ringo só voltaria a gravar disco de estúdio num disco maravilhoso do Time Takes Time que é um dos meus discos prediletos mas não se engana Old Wave é um disco bem bacaninha vale a pena vocês dar uma escutada aí se vocês o acharam no Spotify meus queridos aquele abraço absurdo a K1 mais uma vez muito obrigado meu querido tudo de bom tudo de bom tchau 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 tchau